Eu estava lá no céu junto com os anjos, o nome de glória Mas meu pai me disse assim, filho querido, quero falar contigo Você vai ter que descer para a terra, pra salvar o mundo Porque eu te amei, óculos pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também reenventei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sonho estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu sou o Deus Santo que desceu no céu Eu sou o inocente que se fez réu Eu tiro a sua culpa e coloco em mim Carrego seus pecados, vou até o fim Por você eu me entrego numa cruz Eu sou o caminho, eu sou o caminho, a verdade eu sou o Deus Por você eu me entrego numa cruz Eu sou o caminho, a verdade eu sou o Deus Porque eu te amei, a cruz pesada carreguei Porque eu te amei, a morte eu também reenventei Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Porque eu te amei, na cruz estava a te olhar Porque eu te amei, meu sangue estava a jorrar Porque eu te amei, mesmo sem você me amar Porque eu quero te salvar, meu filho Eu sou o caminho, eu sou o caminho